Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Coraçoei 2.0, modo Sniper Réveillon e hoje eu vou falar pra vocês sobre a sala de inscritos do dia 10 do 10 de 2015, sábado. Então a sala será criada no servidor Herói de 32, canal 4, sala Erno Ups, com senha 4002-8922. Das 15h até as 18h, modos a serem jogados, modo fuga, mapa, base central, 16 fugas. Modo Mutação, que seria no Herói X, mapa Shopping 9 Houdins, modo Lâmina Mortal, que seria mutação também, mapa Plataforma 9 Houdins. Modo Sombra, mapa Criogênese, modo C4, mapa Pier, modo Espião, mapa Viúva Negra 2.0. Não haverá procurar destruir, nem confronto entre eclipses, muito menos modo Batalha, Super Soldado, cada um por si. Lembrando que pra mim alterar o modo da sala, né, eu tenho que sair da sala e entrar, criar outra sala com o modo que eu quero jogar. Cada partida vai ser jogada duas vezes, quem já jogou eu estarei clicando da sala para as outras pessoas entrarem na sala para a gente estar jogando o mesmo modo, depois eu crio outra sala para a gente estar jogando outro modo, beleza? Lembrando que o Bruno, Paulo, Golias, João, Anderson, Lucas, Felipe gravam junto comigo, então eu não vou clicar eles da sala porque tem gente que querem jogar com eles também, entendeu? Por isso que eu não vou estar clicando eles da sala. Mais informações aí pra vocês. Todos que já jogaram entrar na sala estão sendo clicados, né, que nem eu falei ali em cima, que eu vou estar clicando para outras pessoas jogarem o modo. Exemplo, jogamos o modo C4, eu criei a primeira partida, entrou 10 pessoas na sala, acabou a partida, eu vou clicar essas 10 pessoas para outras 10 pessoas entrar. O TS3 Airnops, TS3ROSCH.com.br ou 167.114.206.482.8160, lembrando que quem estiver com eco, barulho, chiado ou interferência, muta, senão está sendo quicado do TS. Se você não gosta do modo fuga, mutação, C4, espião, nem entre na sala. Ofensos, xingamentos, uso de hacker, tomará quique da futura sala. A sala será criada no dia 10 do 10 de 2015, sábado das 15h até as 18h. Entrou depois do horário, não jogarei. Quem matar na faca, ganha salve, né. Lembrando que é só faca, não é cucre, machado, pá, machete, tijolo, martelo, adagas, carambite, luva. É faca, só faca. Então, boa diversão a todos que entrarem na sala, agradeço desde já. E é isso aí, galera. Valeu, falou e valeu por ter se inscrevido no canal do Bruno lá. Link na descrição aí, galera. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.